Voamos altos e chegamos além do horizonte. Somos o Teatro Águia. Desde 2009, a obra não para. Viva o Brasil! Brasil, eu abençoo o Senhor como um sacerdócio. A vida, Senhor, neste grupo, em nome de Jesus. Brasil, eu abençoo o Senhor como um sacerdócio. Pense duas vezes, antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, sim. Você consegue sim, sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes, antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. E de bem alto, tua vitória, profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus. Que falou e tudo se fez. Que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Aleluia! Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Cristo vai comigo. A flecha é o meu Deus. A flecha é o meu Deus. A flecha é o meu Deus. Oh, 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 oh Teatro Águia, 10 anos Agora, continua Somos o Teatro Águia Nossa missão é falar a verdade Nosso objetivo é resgatar vidas